Música Fala pessoal, hoje a gente está abrindo uma nova coluna aqui também dia de segunda-feira no Story Loco falando sobre as pessoas que partiram, que deixaram a gente nesses dias recentes e nesse caso hoje a gente está falando, vai falar do Humberto Eco Humberto Eco morreu dia 19 de fevereiro, agora de 2016 segundo as fontes ele morreu em casa, à noite, tinha 84 anos e até onde se sabe parece que estava com câncer e estava ainda lutando contra isso a morte do Humberto Eco teve um impacto enorme em todo o mundo várias pessoas importantes, várias personalidades se pronunciaram a respeito do Humberto Eco ele é um dos grandes escritores italianos que deixa como principal legado um dos seus livros que é a obra-prima dele que é O Nome da Rosa a gente não vai falar sobre O Nome da Rosa agora porque a gente vai fazer um outro vídeo sobre O Nome da Rosa hoje mesmo você vai poder assistir esse vídeo mas vamos falar especificamente do Humberto Eco ele foi filósofo, ele foi ensaísta, ele foi crítico literário ele foi uma das grandes mentes pensantes da Europa nesse momento, nas últimas décadas e ele tem várias frases que são frases importantes e frases famosas eu peguei só algumas para a gente dar uma olhadinha e comentar a primeira delas, ele fala sobre os livros ele diz que os livros não são feitos para que alguém acredite neles mas para serem submetidos à investigação quando consideramos um livro, nós não devemos perguntar o que ele diz mas o que ele significa, isso está no Nome da Rosa então eu concordo plenamente, eu acho que é isso mesmo a gente tem que olhar para os livros e a gente tem que perguntar o que o livro significa o que ele significa não simplesmente o que ele está dizendo mas o que ele significa isso é tão importante quanto ele fala sobre os pais, ele diz acredito que aquilo que nos transformamos depende do que nossos pais nos ensinaram em pequenos momentos quando não estão tentando nos ensinar somos feitos de pequenos fragmentos de sabedoria isso aí está no Pedro de Foucault que é uma obra dele também, acho interessantíssimo isso e realmente a gente aprende com o testemunho a gente aprende com aquilo que a gente vê muito mais do que aquilo que os nossos pais nos dizem a gente aprende com aquilo que nós vemos da parte dos nossos pais então o testemunho, aquilo que a gente faz às vezes é tão mais importante, tão ou mais importante quanto aquilo que a gente fala para os nossos filhos então isso é interessante, achei muito interessante essa frase dele outra frase ele diz verdadeiro herói é herói por engano ele sonha em ser um covarde honesto como todo mundo achei interessantíssimo isso de fato, a gente vai perceber muita gente aí na história foi identificado como herói fez coisas grandes mas no fim das contas se olhar para dentro deles mesmo não era isso que eles tinham projetado não era exatamente isso que eles tinham imaginado no fim das contas o verdadeiro herói é aquele que nasce circunstancialmente não é aquele que quis ser um herói então isso é interessante e a última frase que eu queria comentar ele fala sobre as redes sociais ele diz que as redes sociais elas deram o direito de falar uma legião de idiotas que antes só falavam no bar sem prejudicar ninguém mas agora eles acabam falando do mesmo jeito tem a mesma importância do mesmo direito de falar que alguém que ganhou um prêmio por alguma coisa importante e relevante então ele criticava um árduo crítico também das redes sociais falando sobre essa democratização exacerbada que ele acreditava que as redes sociais traziam e uma última que faltou considerar também é essa aqui hoje quando afloram os nomes de corruptos e esforzadores as pessoas não se importam com isso só vão para a cadeia dos ladrões de galinhas é uma crítica que ele fazia nessa coisa de que os grandes os peixões mesmo sempre ficam impunes e aqueles que vão para a cadeia são aqueles que fazem que estão ali na cadeia mas não estão ali no topo não são os chefões da cadeia e falando sobre essa questão de impunidade sobre injustiça sobre corrupção também é uma crítica que ele fazia então Humberto Eco é um cara importantíssimo é um cara que foi intelectual tem muitas coisas que ele falava que eu não concordo que eu discordo plenamente mas em outras coisas ele realmente deixou muitos pensamentos interessantes e deixou uma obra interessante de fato a obra-prima dele é O Nome da Rosa e O Nome da Rosa é interessantíssimo a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso num outro vídeo até a próxima tchau tchau